Acabamos de falar das flores, né? O pessoal cultiva os jardins, as flores, as floradas, a gente acha lindo. Pode mandar aqui se o seu vaso, o seu jardim tá bonito, manda a foto que a gente quer ver. A Rafaela tá mandando aqui foto linda desse cacho carregado de orquídeo. Olha que maravilha de Deus, gente. É uma pintura, né? Não parece que foi pintado, gente? Presta atenção nessa flor. Parece que Deus foi lá e deu uma pinceladinha dentro, né, Neto? Parece que foi pintado a mão, né? E foi mesmo, né, gente? Maravilha de Deus. Neto, manda um abraço pro bairro Residencial Água Branca. Alô, pessoal do Residencial Água Branca. Um abraço. Obrigado pela sintonia.